Muito bem, jovens, vamos lá então, começando mais uma partida do nosso Arena Kaspersky. Midi Bolivar contra Highlands, Mago Despertado contra Valkyria Despertada. Vamos lá, será que os maguinhos estão implacáveis? Será? Vamos nessa. Fala, Red Scout, tamo junto, mano. Obrigado, parceiros. Vamos que vamos. Muito bem, começamos o primeiro round. Estamos aqui com o Maguinho Implacável, como sempre. Lá veio o Meteoro, entrou o Meteoro, foi para o chão, foi puxado instantaneamente. Meu Deus, a Valkyria vacilou no Meteorozinho e quase foi detonada. Temos agora mais um dano explosivo ali no frente a frente. Os dois vão causando bastante dano. Olha ali. Aquela Onda Fria deixou um estrago em cima da Valkyria, mas ela conseguiu forçar o V em cima do Mago. Temos ali a Santidade, a Valkyria vai girando, jogou para o chão. Shift F, olha o Deus, olha a Onda Fria de novo. A Valkyria consegue escapar, lá vem o Shift esquerdo. E temos um socaço na cabeça dela. Não tem como. Os Maguinhos Implacáveis, como sempre, vacilou. Vacilou, não tem conversa. A Onda Fria fez um estrago já no HP da Valkyria. Ela tentou circular, tentou jogar ali uma... Uma... Uma skillzinha para lá, outra skill para cá, mas não teve como. O Maguinho soltando as suas skills mais fortes em área ali. A Valkyria tentou fazer um frente a frente, um dano frente a frente, mas não tem como. Competir com o Mago no dano nessa situação do prêmio está complicado, jovens. Se não entrar o CC é melhor correr. O Maguinho foi para o greve. Meu Deus do céu! O Maguinho ousadíssimo! Teleportou, puxou o greve. Shift F na bença! Olha o Maguinho, teleportou para a frente, voltou. Shift F de novo. Onda Fria, temos agora o Traizer da Valkyria entrando com força. O Mago é forçado a utilizar o escape. Está tudo igual, nenhum dos dois tem que escapar nas mãos. Olha o Maguinho de novo. Foi, voltou! Shift esquerdo! Entrou o socão! Shift F! É um abraço, meus jovens! Vitória do Mago despertado! Um socaço no coração da Valkyria! Não teve como, não resistiu. O Maguinho segue adiante na competição. Vemos aqui o momento que o Mago inicia a partida. Olha esse teleporte com greve, que coisa linda! Pulou, já puxou o greve nas costas e enfiou o Shift F no lombo da Valkyria. Sensacional! Ninguém espera, né? Ninguém espera que o Maguinho vai ter essa coragem de pular ali no greve, no teleporte greve. Absurdo! Sensacional, jovens! Sensacional! Tchau!